Dois mesinhos sentando. Como pode ir esse, mamãe? Eu só tenho dois mesinhos e eu já sei sentar, mamãe. Que isso, mamãe? Essa garota tá demais. A sublime open door, A little baby, a fãs da sangue. A sublime, 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 sublime. Ok, se está. Ok, se está. Do 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 do, Do 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 do, Do 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 do. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Deixe ela, claro. Deixe ela, claro. Deixe ela, claro. Deixe ela. Deixe ela. Deixe ela. Deixe ela. Tchau, tchau.